Aos dois anos comecei lá a ir com o meu pai e eu acabei que era o canzinho que ia a faz conta a guardar o meu pai. Encontrava-me nos craveneiros, a ver as terras de Zagalli. Lá ia as terras de Zagalli. E pronto, aquela conversazinha, lá íamos os craveneiros. Sim, tá bom, pode seguir. Onde viu-se? Ali cerca da Raya. Pronto, vivíamos cerca da Raya. Ao pé do José Ramos, tinha uma taverna. E então o homem, nós íamos para fora de caminho e disse. Então, onde vai estar? Vão estar estes galos. Como vais fora de caminho? Passaram o rio e tal. E vai estar estes galos. Onde? Aquilo dos barbeiros. Não me diga onde é. Não, não o conheço. E meu pai, claro, lá arranjou aquilo. Pronto, eu defendia, ajudava o outro vendedor. Faz de conta que era o Zagalli, que era a cidade. Era assim a vida, isto é. Lá fomos. Fizemos duas compras. Vinhamos a fazer. À tarde, vinhamos para cá. Vinhamos a quase encontrar coisas. Vinhamos a fazer. Vinhamos a fazer. Vinhamos a fazer. Vinhamos adiante do meu pai e o carabineiro. Os carabineiros iam para cima já a recolhore. E aquele meu pai disse. É porque son... Corremos até atrás. Pronto, lá porque eram os homens... E sei lá, e sei lá. Aquela vida como aquela era. Aquilo era a minha vida. E assim disse. Nós tínhamos o guardo que era uma vida triste e horrível. Passar águas. Más caminhos. Tinha que a gente se vier de onde quer que havia um arrel, que havia cães para não ladrarem os cães, para não darem alarme que havia pessoas a passar. Esta. A passagem de uma fronteira, na história ou nas histórias que aqui se vão desfiando em testemunhos autênticos, generosos, é a passagem de uma fronteira simbólica entre Portugal e Espanha. Na verdade, não se trata apenas da fronteira entre guardas e contrabandistas, mas de uma fronteira entre o ser humano e a sua circunstância, o ser humano e tudo o que o rodeia. Estes episódios podiam ser contados em espanhol, português ou num qualquer dialeto, quiçá portunhol, em qualquer parte da linha de fronteira, terrena ou aquática, de norte a sul do país. São histórias abertas, cujo destino das gentes nunca é conhecido, mas pressupõem a contínua luta diária pela sobrevivência em espaços que se humanizam, se angustiam a cada dia pelos seus habitantes. Tolerantes, as povoações-mães solidarizam-se, coniventes com os que se entregam ao negócio proibido. O contrabando O contrabando José de Oliveira Cruz José de Oliveira Cruz Em 1926, no 1º de Setembro. Estamos em Moçanto, na terra onde eu nasci. Criei-me até aos 5 ou 6 anos, com os pais e com as mães. O meu pai tinha umas cabrinhas e fui a guardar as cabras. Aos 9 anos comecei a labrar com a junta de vacas. Aos 12 anos, o meu pai era contrabandista, porque não tinha mais vida nenhuma a fazer. Nunca andou também na escola. Foi criado também a miséria da vida, que era a vida de ontem, era assim. E então, eu, aos 12 anos, o meu pai começou-me a levar à Espanha com ele. Dali em diante, já íamos todas as semanas, ou todos, mas, me avamos à Espanha. O meu pai era onde alcançava algum dinheirinho, era daquele negócio. O meu pai, que me ensinou que o meu pai era, claro, a vida dele também foi assim. Também foi assim criado, coitado. O Sr. Simón, logo pequeno. O Sr. Simón, eles eram os 7 irmãos. E então, os meus filhos, todos, todos andaram no contrabando. Era, como se valia aqui, era aqui a Espanha. Estarmos aqui perto da Espanha, não era muito perto, porque ainda são 40 quilômetros daqui a Valverde ou a Sars. Minério, Estonho, Estonho e Balframio. E passei para lá ovos, ovos de café. Café foi agora, já para a última vida, já foi café. Mas, no princípio, quando eu era garoto, era... Para lá não havia nada, era só ovos. Foi o que valeu aqui esta área, aqui deste povo, de Portugal, foi a Espanha. Foi até a Guerra de Espanha que me salvou. Nós aqui não havia dinheiro, não havia quem... Estavam os ricos, os ricos tinham o nome deles. E então a pessoa não tinha por onde se largado de maneira nenhuma. Nada, não havia nada, cá não havia o que fazer. De cá, dentro do tempo da Arretona, não havia um jornal para... Os ricos tinham os seus criados. Ora, mas, claro, assim me criei. E antes fui para a tropa, andei na tropa. Foi o melhor tempo que tive na minha vida, foi o tempo da tropa. A tropa, acabei de lá e fui outra vez para o contrabando. Tive que andar no contrabando, porque cá não havia o que fazer. Tive que ir para o contrabando. Eu, pequeno, nunca fui à Espanha. Fui, comecei a ir à Espanha com 12 anos. Fui apanhado, depois, com 18 anos. Há que fui apanhado em Valverde, para os cabineiros. Ainda me deram uma castada na cabeça. E o cabineiro que me deu a castada, depois, na minha lara, assim, a bengala para a barriga, agarrei-lhe a bengala. Eu agarrei, assim, o agarrarão, e a parar ali, mandando coelho. E ele vira-me para o outro. Estava com ele e disse, quando eu mostrei que este homem está pegando o seu rio nenhuma, e ele, mira, não lhe pegas mais, já tem sangra aqui. E o homem puxou para o lenço, tembalo para o sangue, e o outro, deixou-me bater e... pronto. E foi assim. Ele deu-me uma castada na cabeça, porque a bengala. Os meninos, traziam sempre a bengala com os cabineiros. Era sempre a bengala, na verdade. Para andar encostados e para bateria aquele que encontrava. era... Nós, os portugueses, fomos uns desgraçados aqui que... que coisas. O José Nazário foi um bom presidente, mas... mas... pós ricos, pós povos não era bom. Tive uma... com um guarda fiscal cá, foi... foi tropa comigo, fui para a guarda, e então, fomos para a taberna, cá, isso foi cá em Moçante. e fomos para a taberna, e contrabando daqui, contrabando ali, contrabando ali, contrabando ali, contrabando ali, mais o pé. Mais conversa daqui, mais conversa ali, mais o pé. até que chegou ao ponto de aderno. Estamos a dizer lá, como é que é? Olha lá, tu tens o filho, não tens? Tenho. Tens terreno, não tenho? Tenho. Estão plantando as oliveiras, deixa dos contrabandos, deixa dos contrabandos. Deixou de falar para mim, nunca mais torneu a falar, senão, ao fim de anos, ao fim de anos, a coeta ainda ia falar para mim. do resto, o gajo queria que ele secesse, como é que era a vida. E claro, tives de tirar a mão. Verdade. O café, o café havia uns postos, estava ali a torre, estava lá umas pessoas, tinham novos postos do café. E nós íamos daqui, carregávamos, pagávamos 130 quilos, e pronto, e lá íamos, ao barra, da hora que a gente saía dali, às tantas de noite, íamos lá para a Serra de, de coisas, a Serra de Fonsanta, para lá, acho que havia de vir de Angola. Pois, era um navarro, ali de, de Alenteis, tanto que ele era ali de, ali para, ali para, ao lado de Elvas, de, ao lado de, ali para baixo de Marvão, era para baixo de Marvão, coisas assim. E o homem tinha, porque este posto de café, foi um rico homem, pôr aqui o café assim, e então... Alguma vez o viu, Sr. José? Alguma vez o viu? Não, nunca vi o homem. Nunca viu? Nunca o vi. Não, mas nunca o vi. Só que o vi. Mas o vi. Mas o vi. Não. Não. Amém.